E pra você que tá precisando de um bom equipamento, quer comprar computadora agora no final do ano, já quer investir pro ano 2000, aqui na Célcula estão fazendo loucura, a começar financiamento em até 16 vezes. Quantas vezes você não deixou essa ideia de comprar um novo equipamento de lado porque não tinha como pagar, não é mesmo? Lógico, é que a gente facilita do jeito que o cliente vai querer. Ó, venha pra cá, que a gente vai te trazer ótimos preços. Vamos passar primeiro a configuração, qual que é? É um AMD 400 com 32 MB, HD de 6, kit multimídia de 50 velocidades, fax model de 56K e monitor de 14 polegadas. A quanto você tá fazendo? Preço à vista, R$ 1.339. Agora, você vai dar uma ideia de preço financiado? Uma mais 15 de R$ 111,21. Uma mais 15 de R$ 111,21. Se você tava dando desculpa, a gente pagar R$ 111,00 e um pouquinho por mês é super pouco. Agora tem mais uma configuração pra você, vamos mostrar aqui. É o Celeron 400, na mesma configuração, tá? Preço à vista dele, R$ 1.389. Ok. Ou uma mais 15 de R$ 115,33. Se você quiser, vem aqui, ó, mata aí sua vista, ou então você paga financiado. Agora, atenção, ó, porque tá chegando um do Pentium 3, 450, é aquele equipamento super veloz e é aqui pra você na CELCUM. Fala a configuração. Pentium 3, 450, 64 MB, HD de 6.1, kit de 50 velocidades, fax de 56K e monitor de 15 polegadas. À vista quanto? R$ 1.879. Financiado. Ou uma mais 15 de R$ 155,73. Você pagar financiamento pra um super equipamento como este, Pentium 3, você compra aqui na CELCUM. Agora, você percebeu, 64 MB de memória. É Pentium 3 e você encontra aqui. É de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 9h às 16h, a Vida Conselheiro Carrão 356. É isso? Isso. E o seu equipamento vem assim, olha, super embaladinho, embalagem da CELCUM, qualidade pra você. Telefone. 69410109. Vai perder? Ligue agora. Pronta entrega, CELCUM. Pronta entrega. Cadê-se. Obrigado.